O senhor conseguiu. Naturalmente. O hidro-avião está pronto? Sim, senhor. Houve alguma coisa errada, chefe? Um infeliz assassinato. O detetive Obregon sabe que sou culpado. Ficarei fora o tempo que for necessário. Depois voltarei e tomarei uma providência. Oitenta e nove. A Globo. Pega pra valer. Em janeiro. O poeta do rock. Cazuza. Um encontro com os amigos. Simone, Gilberto Gil, Frejá, Sandra Sá, Caetano Veloso, Gal Costa. Cazuza. Uma prova de amor. Dia primeiro. A luta pelo reconhecimento da importância da contribuição negra como uma contribuição fundamental para o estágio atual da civilização humana. A África. Aqui na África a gente compreende tudo isso. A necessidade da luta pelo resgate da grandeza desse povo. Esse povo todo que através deste mar foi levado como escravo para tantos lugares. A presença negra no mundo e sua dinâmica. E a importância disso para o futuro harmonioso da humanidade. Esta será a nossa reflexão. Centenário da abolição da escravatura. Oitenta e nove. A Globo. Pega pra valer. Em janeiro. O Homem da Máfia. Um falso gángster. Se você matar, eu mato você. Um policial solitário desvendando os segredos do crime organizado. Que tal 18 meses no inferno do presídio? O Homem da Máfia. Uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos. Toda segunda. Em janeiro. No testamento vimos que Baelin tinha deixado tudo para ajuda. Fui nomeado o único testamenteiro. Finalmente eu os tinha em minhas mãos. Aqueles pequenos papéis que Baelin disse permitirem a um homem controlar o mundo. A princípio fiquei intrigado porque não davam essa impressão. A mina de Tungstânio. Algumas patentes. Talvez uma dúzia de pequenas corporações agrupadas. Para formar uma organização dirigida por Manson. Mas percebi então o poder potencial desse grupo. Vi como poderia crescer e expandir-se. Aniquilando os que ousassem enfrentá-lo sozinhos. Vocês vieram de muito longe para descobrir o que vai acontecer a sua associação.